Tu, eu tô ouvindo te dar Tão minha vida, vou te dar a vida E sei que tu, eu tô ouvindo tudo Se eu não aguantar, ei! Vamos lá! Amém! Tu, eu tô ouvindo tudo E sei que tu, eu tô ouvindo tudo E sei que tu, eu tô ouvindo tudo E sei que tu, eu tô ouvindo tudo E tudo cheio de ele é só um dia Lembra-me dos filhos de ver E te sirve, e te sirve, e te sirve, e te sirve Tu me sou da minha vida e me brilhe E vai, e vai, e vai, e aqui Doce cima da rua, e aqui E se tu não me alegres, como que? Não me lomei, não me lomei Não me lomei Não me lomei, 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 não me lomei Não me lomei Não me lomei, não me lomei Não me lomei, não me lomei Não me lomei, não me lomei No Bune, no Bune, No Bune, No Bune, No Bune, No Bune Vamos lá. 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 Vamos lá.